Qual é a importância da fachada para o seu cliente se sentir confortável, atraído para ficar na sua empresa? Vamos dar uma olhadinha como está o layout das empresas dos nossos empreendedores. Esta é a Bela Leve, da Dona Sandra. Ela levou os móveis antigos, lá da Cândido Mariano. Você se lembra, né? Será que tem algo para mudar aí? Quem sabe. Vamos para a próxima. Empório Limão. Fachada. O que você acha desta fachada? Você se sentiria atraído, convidado para comprar os produtos da Glaucia? Na próxima, do Rodrigo. Como está a mystical space? Este é o tema do Esquadrão do Empreendedorismo de hoje. Você, empreendedor, quanto que destina do seu lucro para investir no layout, na sua fachada, tanto externa quanto também interna? É isso que você vai aprender no Esquadrão do Empreendedorismo de hoje. No episódio 13, eles receberam uma nova marca. Cada empresário ganhou na sua loja o nome novo. Você se lembra? Tudo foi redesenhado pelo especialista Luciano Porto. Rodrigo, da mystical, não curtiu muito. Estava na cara dele. E ficou de verificar com o sócio. Então, nessa questão, eu achei, no geral, bonito. Toda a proposta, eu achei bonito. Só que o nome, a gente já tinha conversado. Eu tentei gostar do nome, mas não senti aquela mesma sensação quando eu escrevi mystical space e a logomarca ali pela primeira vez. Então, esse foi um fator, assim, meio que quase determinante, né? Conversei com o sócio, né? A gente tentou pegar, assim, bem secretamente pessoas que a gente, de alta confiança, né? Para ter uma segunda opinião. E, assim, ninguém aprovou. A gente foi, tipo, concreto, assim, não consegui, tipo, assim, não deu certo, né? E aí, a gente pensou em contrapropostas, né? Até o Luciano também sugeriu algumas coisas, a gente também sugeriu, né? O ponto é colocar a logomarca ali, né? Mas colocar uma sublogo, né? Que justamente represente e consolide o que é o negócio, né? A mystical space, eu vou dar os exemplos, né? Mystical space card store, Mystical space card games, né? E aí, eu acho que agora vai agradar a Gregos e Troianos. Tô já com sorrisinho, né, cara? Coração mais tranquilo, vamos seguir o baile, né, Rodrigo? Temos trabalho pela frente. E você, dona Sandra? Gláucia, o que acham da fachada? O que mais me incomoda é o espaço, ele é pequeno. Eu sei que eu poderia aproveitar de uma forma melhor, eu acho que ele tá mal aproveitado. E pro que eu faço hoje, o tamanho... Eu não precisaria de uma estrutura maior, mas ele tá mal acomodado, mal distribuído. Eu acho que seria essa a palavra, mal distribuído. Eu acho que o local em si, onde nós estamos, merece ser uma... Mais assim, sofisticada, né? Então, a gente tá aqui só mesmo, aguardando, né? No outro verão, pra gente dar uma arrumadinha, né? Bom, uma coisa que incomoda já faz alguns anos, né? Essa questão, a gente manteve tudo no padrão, porque a gente tinha aquela mentalidade, Ah, imóvel alugado, né? Não vamos investir... Não vamos investir dinheiro pra poder otimizar essa questão da cara da loja, né? Não tentar deixar no básico, né? Então, persistiu isso aí por anos, né? Então, dona Sandra, estamos aqui na frente da sua loja hoje, A intenção é a gente conversar um pouco desse tema e da gente olhar pro futuro, né? Se Deus quiser, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma reforma dessa fachada, vamos procurar tornar essa fachada mais atrativa. Ainda mais a minha cor aqui, que não favorece em nada, que faz um açaí, né? Venda de açaí, que o pessoal fala. Então, eu realmente tô ansiosa, sim. Então, a ideia da fachada é mostrar a identidade da empresa, a personalidade do negócio. Então, nós vamos falar um pouco mais disso no programa de hoje. Pode. Vamos lá? Vamos lá. Mas quando você entra num ambiente, pode, até tem vários clientes que me dizem, Ah, como tá só bem? Como tá muito diferente de lá, eu fico até meio receosa. E hoje, por sinal, até fiquei meio triste. Veio uma, tem uma antiga minha, que são clientes, assim, que vêm comprar e ela veio com o esposo, assim, sai, não, não é da senda, não, não tá a cara dela, né? Falando da cor da minha fachada, né? Até brinquei com ela, falou, não, talvez a gente vai dar uma arrumada, né? Então, você vê como as pessoas percebem as coisas, né? Embora o meu outro espaço tivesse mais, assim, ele era feito pra quê? Pra esses móveis, o ambiente foi feito pra aquele lugar lá, nos móveis. Conforme eram colocados os móveis, né? E era outro ambiente, então já sentiram diferença, porque nós estávamos bem arrumados. Então, vamos colocar essa personalidade da senhora, toda essa identidade da dona Sandra, né? É, vamos ver. Muito bom. Vamos lá, Glaucia. Vamos, Rodrigo. Vamos falar de onde a gente vai precisar gastar energia, né? Pois é, vamos começar, então, pela minha cozinha, pela minha pia. Minha pia é uma pia pequena, bem pequena, então eu preciso de uma pia que ela seja uma cuba mais funda, que ela tenha de melhor a necessidade pra eu poder lavar meus utensílios, fazer a higienização correta dos vidros, né, do que a gente utiliza. Embora hoje eu consiga fazer isso, mas eu tenho dificuldade com isso, então isso aqui eu teria que reacomodar isso aqui de uma outra forma. Eu tenho uma única saída, que é a minha entrada e saída é a mesma porta, então eu precisaria de uma segunda saída pra eu poder sair com resíduos daqui de dentro, alguma coisa assim no sentido, que eu não utilizo a entrada principal, então acredito que uma porta pra cá, né, que ela sairia pra rua. A ventilação aqui é quente, então melhorar a ventilação, a janela mais ampla, não sei como é que poderia melhorar isso. Certo. Hoje eu tenho só essa mesa de inox, tem uma outra que ela é de plástico, mas o ideal seria que eu tivesse uma outra, um deste tamanho seria talvez ideal, e aí tirando isso aqui eu conseguiria reacomodar tudo, e além disso eu preciso de geladeira. Seria basicamente esse meu maior gargalo, então é uma cozinha, eu falo que a minha cozinha é uma cozinha laboratória, e aí precisa de bastante adaptaçõezinhas ainda. Você parece que tem uma intervenção boa pra fazer aí, né? Precisa. Fala pra gente aí o que você menos gosta, e o que você já viu que você precisa melhorar. A gente precisa melhorar ali, daqui e dali, tudo. Tudo, é? É. Porque a gente já faz um tempo que a gente não mexe em fachada, né? Na verdade, tipo assim, a gente mexeu no começo da loja, quando inaugurou, e depois nunca mais, né? A intenção é aproveitar esse público que a gente tem aqui e levar esse público pra dentro da sua loja. Sim, com certeza. Muito bom, vamos falar um pouco disso? Vamos lá, bora lá. Rodrigo, explica melhor aí, como é que foi essa situação que você passou do prejuízo que essa fachada te trouxe, ou do que você deixou de ganhar por conta de não ter essa fachada adequada? Bom, sim, durante os anos a gente estava já com o plano de expansão de outros card games além do Yu-Gi-Oh, né? Hoje nós somos oficial apenas de Yu-Gi-Oh. E um, a gente tentou se tornar oficial na parte do Magic, né? Infelizmente, nossa entrada foi revogada, eles não aceitaram, por conta, dois dos principais motivos pelos quais eles falaram, que era uma fachada, né? A loja no geral e a quantidade de produtos, né? Que a gente já tinha aumentado, mas eles precisavam ainda que a fachada fosse reformada ou que fosse diferente, né? Bora então fazer com que essa fachada chegue bem próximo ou supere as expectativas dessa turma. Beleza. Vamos nessa então, né? Tô animado pra isso. No próximo bloco, eu tenho um convidado especial, eu e ele, Claudio Forner, vai bater um papo comigo, já vem pra cá, porque nós vamos conversar sobre fachadas. Vou pedir pra você dar uma consultoria especial para os nossos telespectadores, os empresários que estão em casa, entenderem a importância desse tema pro negócio deles, combinado? Combinado. Então, no próximo bloco. Até daqui a pouco. Estamos de volta, Forner, de 0 a 10, pro nosso telespectador, que é empresário. Quanto que você acha que ele tem que se preocupar com a fachada dele? Objetivo, 10. Sério mesmo? Sério. Eu não acredito. Olha aí, o negócio está ficando mais apertado pra você. Vou fazer um desafio agora. Eu vou fazer um desafio pra você. Quantos lugares você deixou de entrar, do ponto de vista comercial, porque você, assim, cara, não vou entrar aí. Isso não tá legal. Eu prefiro ali, que ali é melhor. Uma imagem é tudo. Proporcionar pro meu cliente uma fachada, uma identidade visual que ela expulsa, eu vou expulsar o cliente. Claro que tem que ter integridade, né? Por exemplo, eu tenho que ser compatível, a minha fachada é pra atrair cliente, mas lá dentro ele tem que enxergar uma coisa compatível com a fachada. O empreendedor precisa cuidar da identidade visual do seu negócio, mas internamente ele precisa atender a essa expectativa. Não pode romper com essa expectativa da porta de entrada em diante. Quanto que o empreendedor precisa deixar de recursos mesmo, do que ele retira de lucro, pra poder fazer essa manutenção e até os investimentos. Vamos chamar de manutenção e investimento. Existem dois tipos de manutenção. Uma delas não tem nada a ver com a obsolescência dos materiais, a resistência dos materiais, a depreciação dos materiais do seu uso. Isso é uma coisa que eu preciso consertar, reparar, pintar constantemente. Mas também a identidade visual passa com um processo de envelhecimento que ela precisa ser reestruturada. Se você pegar nas últimas décadas, na última década praticamente, pegar uma loja da Erin, por exemplo, você vê que ela passou por dois, três processos de modernização. O que é isso? Não é que tem alguma coisa errada do ponto de vista técnico à fachada, mas o mundo dos negócios evoluiu de dar ordem que eu preciso reformatar essa identidade. Se você entrar numa loja Riachuelo de hoje, ela é completamente diferente a uma loja Riachuelo de 10, 15 anos atrás. Vamos dar uma olhada. Na fachada dos nossos empreendedores. Vamos lá. Essa é a empresa nova da dona Sandra. Está sem o layout ainda, porque acabou de ser definido, um novo nome, mas está com uma pintura que ela mesma disse que não gostou. Sim. Os móveis são antigos. Sim. Lá da casa de Mariano. O que você tem a dizer? Então, olha só. Inicialmente, vamos para a composição de fachada. É uma fachada, ela é extremamente vibrante, a cor. Ela não é uma cor, essencialmente, que poderia ser utilizada com o propósito de imagem geral de negócio, que é um mix de beleza e de moda. Então, eu só estou trabalhando com uma coisa que exige, de certa maneira, descrição. Existe a necessidade de uma certa elegância de fachada, uma estética e um padrão muito mais rígido em termos de entrega. Então, eu diria que com aquela composição de fachada, sem um tratamento de superfície, que dá para ver que tem ondulação naquela superfície, não é o que a beleza gostaria de mostrar, ou quem busca por beleza, tanto do ponto de vista do vestuário, como da estética, gostaria de ver. Antes de chegar na arquitetura, eu preciso entender qual é o modelo de negócio, qual é a persona que vai entrar. Então, assim, isso já está definido. É isso que eles trabalharam. Exatamente. Por isso que a gente fez todo esse caminho para agora mexer no layout. Vamos para o próximo empreendedor, em Pório Limão. É agradável a fachada da Gláucia? Ela é agradável, ela é simples, mas ela passa uma coisa que é artesanal. Ela tem um visual de expositores, um visual de fachada, que ela não bate necessariamente com um novo modelo de negócio, que é bioindústria, entregar um produto mais estável, que precisa de uma embalagem mais agressiva, logo, uma identidade visual mais agressiva, o que remete para um ponto de venda, ou um ponto referencial de venda, que tem uma identidade muito mais característica com o novo formato que ela optou. Empório Limão, acabamos de avaliar, e agora vamos para a Mystical Space, do Rodrigo. Bom, aqui você tem uma confusão de identidade nos elementos, que, sobretudo, é uma residência. Em nenhum momento ela deixou de ser residência. Então, assim, não tem nada de errado eu escolher um prédio residencial para atender uma atividade comercial, mas eu preciso entender que, minimamente, torna-se necessário fazer uma transformação para avisar o mundo que aqui tem um negócio. precisa dar um tratamento de identidade que remeta para o propósito dele, sem sombra de dúvida. Quer dizer que, então, não se aproveita nada quando a pessoa cria alguma coisa? É que a gente, na tentativa de acerto e erro, eu costumo dizer para as pessoas, tá? Funciona desse jeito. Agora, você pode pegar um especialista e resolve isso para você do melhor jeito. Agora, assim, capacidade de execução, isso é outra coisa. Uma coisa a cada vez. eu preciso saber o que eu preciso saber fazer e depois é como eu irei fazer. Então, são duas coisas, mas uma não elimina a outra. Se eu não sei o que eu irei fazer, o que eu devo fazer, não adianta eu saber o como. O como é um complemento, cada um faz do jeito que dá. Mas tem que fazer certo. Falando em fazer certo, no próximo bloco, os consultores do Sebrae, junto com o Forner, prepararam exatamente isso, o como eles vão fazer. aguardem aí que você confere daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Esquadrão do Empreendedorismo. Vou dar boas-vindas aos nossos empresários. Sejam bem-vindos. Quero contar para vocês que o Forner já está aqui, vocês chegaram depois, porque o momento sala de vidro já começou antes mesmo de vocês. O Forner fez uma avaliação da fachada para os nossos telespectadores, porque vocês já conversaram com a fachada com o anjo, o Maia, né? E agora tem um momento que é muito esperado por todos nós. Sabe qual é? O momento em que vocês vão ver a possibilidade de uma nova fachada. Eu vou pedir para o Forner explicar para vocês qual a importância desse episódio para o negócio de vocês. Para onde que vocês estão caminhando? Forner. Vamos lá. Então, gente, olha só. A identidade visual de um negócio é uma razão primária pela qual um cliente ou um conjunto de clientes se aproximam de vocês. Tipo assim, é a grande atração. Entre aspas, é uma isca. Porque quando bem construída, quando bem pensada, conecta a persona, aquela pessoa que vocês desenharam na modelagem de negócio, a essa identidade. Então, é claro que o modelo de negócio alimenta o meu padrão estético, visual do negócio, que se conecta com a pessoa que eu desejo. Então, claro, que uma determinada fachada atrai um segmento específico de clientes. Mas, vamos olhar para a fachada de vocês. Eu vou convidar, então, o arquiteto, especialista em arquitetura comercial, o Saulo. para cá, vem para cá, Saulo. Olá, olá. O Saulo foi combinado especialmente pelo Sebrae, junto do Forner, para estudar e desenhar. É assim que vocês falam? É isso. É isso que eu estou falando corretamente. Perfeito, Ellen. Eu acho que a arquitetura, nesse processo, ela é extremamente importante. É um dos, talvez, bem como o Forner disse, um dos principais pilares para a criação, para conceituar uma marca, realmente, para dar uma alma a ela. Vamos conhecer o projeto da empresa de vocês? Até eu estou ansiosa, não vi para deixar tudo aqui, para a emoção na hora. Vamos lá, para o primeiro projeto, então. Legal. Bela Leve, que lindo. Eu mesmo. Sandra, a Bela Leve, a gente viu ali uma questão de cor, como o Forner estava dizendo. Às vezes não é nem bem fugir da paleta, mas talvez adequá-la no sentido de... O desafio é manter a fachada atraente, o mais impactante possível, mas em contraponto aconchegante. A gente fez também de tal modo que fosse muito possível executar. O mais possível de se executar. Com o uso de placas GPS, então, todos esses bozerrês, esse visual mais neoclássico que muito bem traduz o universo feminino, essa delicadeza, ele está aplicado aqui com a questão do EPS, as arandelas, então, tudo isso indo de encontro com o que realmente é o brand aí da marca da Sandra. As imagens do interior estão alinhadas aí. Que delícia! Absolutamente, com esse conceito, né, da delicadeza, desse universo aconchegante, mas delicado também. A iluminação, né, ajuda a favorecer nesse sentido. E as cores todas nessa paleta bem definida. Muito lindo. Gostou, dona Sandra? Achei lindo, né? Olha como é que composta. Aos poucos, né? Vamos para o próximo, então. Bom, a ideia da Zitrus, a gente tentou aplicar algo muito mais impactante, né, mas sem perder o conceito. Então, a gente buscou, na volumetria, colocar materiais puros, assim como é o produto que ela vende, algo realmente puro ali. Então, você vê o concreto, a parte metálica, vibrante, mas ainda assim, aconchegante, né, atrativo. Olha que lindo. A parte interna, o conceito é realmente trazer algo que seja impactante, mas ainda assim, mantendo os materiais ali na sua forma mais pura, né, madeira e tudo mais. Até a decoração, aqui o paisagismo, a gente fez algo relacionado ali ao limão e tal, para, de fato, ter algo bem pontual em relação à marca. É, dá para fazer algo semelhante ali. O layout da parte das prateleiras dos produtos, então, ele fica muito mais preenchido em sua totalidade, então, você ganha, além de espaço, um visual que é mais limpo de maneira geral. Todos ali no mesmo conceito, muito bem definido, então, isso é bem interessante também para a percepção do cliente. Quando ele acessa, ele pode ver tudo bem organizado, bonito, enfim. Me surpreendi. É? Estou encantada mesmo. Vamos colocar a fachada antiga, isso elimina a ideia, por exemplo, de talvez uma dúvida de precisar mudar de ponto. Olha só a diferença. É, tipo assim, isso é uma, o que eu chamo assim, a fachada caseira. O que é uma fachada caseira? Eu chamo o pintor, pinto, qual é a cor? Eu vou lá, escolho, na loja de tinta cor, pego o meu logotipo e peço para um especialista aplicar. Ela não foi pensada, necessariamente no cliente, no fluxo das pessoas, nos carros, tem um movimento, é residencial, tá? Uma das ruas tem um movimento considerável. Então, assim, como é que eu posso explorar e gerar uma curiosidade e entrar? Evidentemente, tem que ser provocativo, né? Então, observa que a primeira fachada, ela é uma neutralidade total, a pessoa pode passar lá e nem ver que tem um ponto comercial. Eu tive dificuldade de achar. Eu comentei com você. Se você não se localiza, você não acha mesmo. Agora aqui, diferente, né? E agora, vamos para o Mystical Space. Vamos lá, Rodrigo. Diferente. O maior desafio, talvez, era a gente, de fato, chegar no objetivo de fugir do caráter de residência, né? Se distanciar disso, desse universo, da cara de residência que tinha o imóvel. Então, através de uma estrutura metálica, com placa cimentícia por cima, a gente já consegue um visual moderno, fazer um retrofit que deu uma cara, realmente, de algo comercial, de um ambiente comercial, né? O ambiente interno, a gente flertou entre ali a ideia de algo sóbrio, mas que trouxesse um pouco desse universo mais lúdico que é o do jogo, né? Então, a iluminação, o LED, a gente colocou cores que tragam esse aspecto mais lúdico, mexam um pouco aí com o imaginário, mas que ainda assim seja algo sóbrio. Porque eu vi que você tem cliente ali que vai desde o mais jovem até o realmente o mais maduro ali. Essa segmentação das possibilidades, do ponto de vista do modelo mental das pessoas, na identificação de produto, era fundamental. E aqui, pode resolver a questão do Rodrigo do estoque. Exatamente. Perfeito. Porque aqui eu estou usando de piso a teto, né? Olha só, Rodrigo. Show de bola. Gostou? Estou assim, palavras. É mesmo? Está maravilhoso. É mesmo? Que bom. E a neutralidade para o jogo, né? Que é fundamental para a concentração onde a coisa interessa que é no foco, né? Olha, impressionante. Parabéns, Gilson. Muito bom. Foi um prazer estar junto com vocês. Para a equipe dos consultores do Sebrae, né? Que passaram toda essa identidade também para o arquiteto. É isso. Queria agradecer, então. Eu que agradeço. Foi um prazer muito grande fazer parte disso. Eu estou surpreendida. Eu estou surpreendida. Eu estou muito feliz mesmo porque eu estava assim, nossa, acho que não vai dar muito certo isso. Vamos ver o que eles vão me apresentar. Não vai ficar legal. Então, eu estou encantada. Agora vem a parte financeira, né? Eu preciso organizar a minha questão de finanças. não está fácil. Vou fazer um pouquinho de cada vez de acordo com o que eu consegui. Tendo agora o projeto, eu consigo visualizar para onde a empresa tem que caminhar. Visualizando aonde eu tenho que ir, eu sei para onde eu tenho que fazer os próximos investimentos. É lindo, sofisticado. Já queria estar lá dentro, arrumado, né? Mas, como fora a gente vai fazendo passo a passo, primeiro vai dar prioridade para a fachada mesmo, né? Na verdade, até a parte de a pintura, que ali acho que vai mais a pintura, tem quem faz para mim, né? Mas a parte dos móveis, né? Que eu acho que é um pouco mais complicado. Mas também você não precisa ir lá numa loja e comprar um sofá de 3, 4 mil reais. Porque tem muitos também no mercado que são muito bonitos, né? Com preço acessível também, né? Para mim foi uma grande surpresa e uma surpresa positiva, né? Foi muito legal. Me surpreendeu, assim. Eu fui meio desprevenido. Estava esperando uma coisa bem mais conservadora, porque a frente está totalmente, completamente diferente do que está hoje, né? E eu espero conseguir efetivar essas mudanças, porque eu achei muito, muito legal. Vai dar um diferencial gigantesco para a loja, né? E eu espero que você tenha gostado. E aí E aí Tchau, tchau.